Você acompanha agora a segunda parte da entrevista com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. No primeiro bloco a gente conversou sobre a redução da maioridade penal, a briga que vai acontecer entre a turma do Planalto e a turma do Congresso e a visão que o governo tem sobre este projeto que reduz de 18 para 16 anos a maioridade. Sem ter proposta nenhuma, o PT foi obrigado a apoiar uma proposta de um tucano, que é o projeto de lei do senador José Serra. Agora a gente vai conversar sobre esta mania que a presidente Dilma tem e a equipe da articulação política de tropeçar nas próprias pernas. Está difícil para o governo. E as pedaladas? Será que tem como explicar? O ministro fala sobre o assunto. Acompanhe. Essa articulação política, vão resolver ou não vão? Vão reconstruir essa ponte aqui do Planalto em direção ao Congresso, ministro? E não vem dizer eu sou o ministro da Justiça porque o senhor é o mais próximo, é o queridinho da presidente, a gente sabe muito bem disso. É o queridinho da presidente. Não apoiado. Como é que se resolve, se reconstrói isso? Porque o PT está tropeçando o ministro na própria sombra. O Joice. Até o Lula, que é o grande ídolo do PT, está fazendo besteira aí. Não há governo, não há governo que não tenha na democracia relações que envolvem muitas extensões com o parlamento. Nós vimos recentemente os Estados Unidos da América, já que eu estou dando tanto exemplo, do presidente Obama num tensionamento com o Congresso americano, que inclusive a maioria criava lá um conjunto de situações, que havia um debate público mundial sobre o assunto. Brasil mesmo. O parlamento, ele é a casa da democracia, ele tem que ser respeitado e o governo tem que colocar suas propostas. Há momentos de tensão, há momentos de harmonia. Portanto, eu não vejo como preocupação isso. É do jogo democrático em todos os países do mundo. Mas, ministro, quanto mais a popularidade da presidente cai, mais o Congresso se afasta. Isso é automático. Porque também, logicamente, não são bobos nem nada, né? Então, tem toda aquela coisa de fazer o discurso para a população. Então, se a população desaprova e a presidente está nos índices aí baixíssimos de aprovação, a reprovação bate recordes, o Congresso se afasta um pouco mais. Quer dizer, são duas atuações. Uma atuação para tentar reconstruir um pouco dessa popularidade, até o ex-presidente Lula ter criticado a presidente Dilma, né? Vão ter que fazer as pazes, mas andaram lavando roupas de chuva. Não, brigaram. Não, o presidente Lula é um dos grandes líderes que esse país teve e é reconhecido internacionalmente pelo seu papel. É legítimo que ele despreste a sua opinião. E ele tem sempre que ser ouvido. Concordemos ou não concordemos? Avaliemos que é positivo ou negativo? Ele é uma pessoa que tem que ser respeitada nas suas opiniões. E, claro, você tem uma pesquisa hoje que não favorece o governo? Tem. Como no passado tivemos pesquisas que mostraram uma alta, grande popularidade da presidenta. Eu, naquela época, quando a popularidade estava grande, eu dizia, pesquisas são fotografias de momento, podem mudar. Não se animem muito. Ou, hoje, se animem porque irá mudar. Ou seja, isso é fotografia de momento. O governo está fazendo, está tomando as medidas corretas na condução do país. O senhor é otimista, hein, ministro? Vai mudar? Não sou otimista, eu sou um realista. Otimista era quem dizia, ah, a popularidade da Dilma vai chegar a 100% do jeito que está. E eu dizia, calma, porque a vida política tem turbulências. Menos companheiro. Administrar um Brasil não é fácil. Mas, como eu digo hoje, nós vamos voltar a subir na popularidade, que o governo está se tomando as medidas econômicas corretas, está fazendo a gestão correta. É da vida política momentos como esse. E com humildade o governo tem que dialogar com todas as forças. Com humildade tem que ouvir as críticas e com humildade tem que ser firme no processo que acha correto e acha que é o que vem acontecendo. E aí, quando você tem a bancada do PT trabalhando contra o governo no ajuste fiscal, não dá vontade de puxar as orelhas, não? Porque, gente, vocês tiveram apoio no Senado, do PSDB, em algumas propostas, e não tiveram apoio da bancada petista. O PT é um partido, o governo é formado por várias forças políticas. Embora eu discorde de algumas posturas que, evidentemente, possam ter sido tomadas nesse processo por parte do PT, nós temos que respeitar, nós temos que dialogar, nós temos que mostrar a vantagem do ajuste econômico. Na democracia, a arte do convencimento é a arte da decisão boa. Claro, e nós temos que mostrar que a decisão é boa tentando convencer as pessoas, democraticamente não impondo, não tomando decisões que efetivamente não são condizentes com a democracia. Democracia é falha? É. Mas é o melhor dos regimes que a humanidade construiu até hoje. E pelo que o senhor tem acompanhado, vai dar para explicar em 30 dias as pedaladas, ministro? Eu não diria que vai dar para explicar em 30 dias, porque já se explicou. E agora nós vamos levar tudo aquilo que já foi dito socialmente, com mais informações, com mais detalhes, ao Tribunal de Contas da União. Foi duro o relatório, foi firme. Foi firme o relatório. O relator é um homem que eu tenho uma grande admiração por ele, o ministro Nades. Agora, as razões que a Advocacia Geral da União desenvolveu são muito fortes. Eu tenho acompanhado. Não se pode, a meu ver, juridicamente, devido a ver de quem pensa o contrário, não se pode confundir empréstimo com atraso de pagamento. São coisas completamente diferentes. Quando eu tenho um contrato de prestação de serviços e eu não pago em dia, isso eu não estou dizendo que quem está fazendo serviço emprestou dinheiro para quem não pagou. Claro. Então, por exemplo, se eu atraso o meu condomínio, o meu prédio, eu não estou dizendo que o condomínio emprestou dinheiro para mim. Eu sou inadimplente. Claro. Diferente quando você empresta dinheiro para alguém em troca de uma remuneração ou de alguma situação específica. O governo não tomou empréstimos. O governo atrasou pagamentos. São coisas juridicamente distintas. E atrasar pagamento não é punido pela lei de responsabilidade fiscal, senão nós estávamos perdidos. Pode fazer. Sempre foi feito. O governo Frederico fez, o governo Lula fez, o governo Dilma fez. Vários órgãos fizeram. Sempre foi feito. Então, o TCU avaliou que não pode ser feito? Perfeito. Vamos mudar daqui para frente. O que você não pode, a meu ver, é simplesmente retroagir numa compreensão como se o administrador tivesse que saber que no futuro a regra seria outra. A retroatividade é algo que só existe em certas situações, mas nunca para punir ninguém. Claro. Então, acho que o Tribunal de Contas vai receber essas razões. Nós temos ministros bastante criteriosos que vão olhar. E vão perceber que efetivamente, acho que é legal. Mas querem mudar? Puts daqui para frente. Nunca retroativamente punindo seu passado. Muito bem. Na última vez que eu estive aqui, o senhor estava 10 quilos mais magro, ministro. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque o senhor emagreceu um pouquinho mais. Continua fazendo a dieta? 22 quilos a menos. Tornando a dieta Ravena a mais famosa do Brasil. É a dieta do Planalto. 22 quilos. E eu até demorei, porque eu fiz algumas transgressões no Número desse percurso. Porque também ninguém aguenta. Ninguém é de ferro. Mas eu, olha... Uma tacinha de vinho e um chocolate escondido de vez em quando. Uma tacinha de vinho, um chocolatinho aqui. Um pedaço de pizza ali. Um pedaço de pizza aqui. Come um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso acaba acontecendo. Então, essas transgressões levaram a demorar um pouquinho. Mas eu acho, olha... A população brasileira, que hoje tem um nível de obesidade forte... Fica o exemplo? Não é um exemplo, mas... Todo mundo pensa na sua saúde. Não é só... Às vezes as pessoas pensam pela estética, mas a saúde melhora muito. O presidente tem acompanhado o senhor na dieta ainda, né? Olha, não é que ela tem acompanhado. Ela que me enquadrou, né? Porque eu estava com 112 quilos. Foi uma ordem presidencial. E ela falou, olha, você vai morrer, tá certo? Tá aqui o telefone da clínica. Vai lá. E aquele jeito da Dilma. E vai lá logo. E você vai logo e tal. E ela é... É a maneira... A presidência da Dilma é que as pessoas não conhecem a intimidade. É uma pessoa extremamente afeituosa, cuidadosa com as pessoas. E ela me ligava. Você foi na clínica? Você não foi na clínica? E eu fui na clínica, inclusive vendo programas meus, assim, televisão. Eu falei, meu, eu estou demais da conta. O negócio... Você não pensa muito na saúde. Às vezes você pensa mais na estética. E depois você percebe que o grande benefício é na saúde. Eu fui lá, fiz o regime, estou fazendo. Cheguei no peso agora. Está na hora de eu voltar para ver a transição. Ela chegou antes de eu, antes de eu, imagina. Antes de mim. Porque ela é muito mais dedicada. E você vê que ela está muito bem de saúde. Emagreceu bastante. E tem vários ministros que estão fazendo também. É mesmo? É plano de governo. Plano de governo. Muito bem. Eu comecei aqui com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A gente falou, claro, sobre a maioridade penal, mas também para descontrair um pouquinho aqui no finalzinho, a dieta, que é a dieta agora dos poderosos, não dos famosos. Obrigada, ministro. Boa sorte. Que se chegue a um consenso, que seja bom para a sociedade, que atenda a demanda da sociedade e que ao mesmo tempo também dê chance a essas pessoas de recuperação. Ninguém quer criar uma bomba relógio, imagino eu. É verdade. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos menos passionalismo e mais racionalidade nessa discussão. Que vença o melhor argumento, que vença aquilo que efetivamente está comprovado por estudos e que a sociedade brasileira ganhe e não venha perder com decisões impensadas ou tomadas com assodamento. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado. Aqui em TV de TV de Veja.com, você já sabe, a gente tem o A do seu e a programação não para. Então, já, já a gente se vê. Tchau.